A ação, Santa Cruz começou como você queria, passava a dor e depois a partida antes, tomou outro rumo e terminou outra vez com um final dramático, Zé, pelo resultado, pela pressão do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Não, eu acho que aí nós temos que considerar algumas coisas. Primeiro, eu acho que o rito que nós fizemos no primeiro tempo, nós tínhamos que ter quebrado um pouco mais cadenciado. E segundo, nós não jogamos uma partida oficial há 15 dias. Logicamente, o adversário já vinha numa sequência de jogos. Segundo, nós recuamos e não conseguimos sair dali de trás, não seguramos essa bola no meio e não seguramos na frente. Então, nós tivemos dificuldade, mas a gente às vezes faz um jogo como fez no segundo tempo contra o Guarani e os dois tempos contra um Porto e você não consegue resultado. E hoje a gente conseguiu três pontos. Eu acho que o mais importante para nós dentro da competição, dentro da Série D e Série C, eu já tenho essa experiência e sei que a gente só precisa controlar mais, equilibrar, quebrar o tempo do jogo. E essa disputa, essa maneira que foi hoje, um gramado que choveu a noite inteira, a gente sentiu que trabalhando a semana sem um gramado que está encharcado. E o mais importante é que nós não vamos nos preocupar na exibição, nós estamos preocupados em classificar, em somar três pontos e a gente sabe que a gente vai melhorar, vai crescer. É como o pernambucano, quando nós começamos o pernambucano, a gente não estava, a gente ganhava os jogos todos apertados, foram 1x0, tinha pressão, tinha dificuldades e não vai ser diferente na Série D, não. É uma competição que o mais importante até agora é que a gente não está perdendo, nós estamos empatando e ganhando. A gente só lamenta ter empatado com o jogo em casa contra o Guarani e o jogo contra o Porto tomou gol aos 47, mas a gente tem que aprender com as vitórias. Não podemos só aprender com os empates, com a derrota não, mas nós vamos aprender muito com essa vitória porque o intervalo que a gente fica sem jogo, nosso time perde um pouco o ritmo, né? Então nós vamos buscar promover um amistoso para fazer no final de semana que seja feito pelo menos um jogo de 90 minutos. Então tudo isso a gente vai analisar no planejamento, naquilo, para a gente poder ter os jogadores enfermos e com risco de jogo porque a gente está ficando em um intervalo sem jogar e nós não temos uma equipe de garota. O Zé, muita expectativa girava em torno das estreias de alguns jogadores. Queria que você avaliasse a estreia do Bismarck, mesmo improvisado, do Ricardinho e também do Leandrinho. É, nós temos que analisar outro detalhe também, né? Porque às vezes a gente teve um jogador que não vinha jogando, vinha treinando, jogou a partida da Série B com o Bismarck, com uma estreia. O Kyrgios não tinha jogado aqui ainda, né? E nem o Flávio. Praticamente foi duas e os outros dois que entraram depois. Quer dizer, nós tivemos algumas estresses com jogadores que ainda não estão no ápice da sua condição física. O Flávio cansou, o Kyrgios cansou e a gente, logicamente, faz essas modificações justamente para botar o jogador descansado. Foi por isso que as alternativas que nós tivemos foram bem melhores do que nas vezes anteriores. Hoje nós já tivemos um Leandrinho que ainda está precisando entrar em forma e um Ricardinho que até acredito que esteja um melhor ou pouca coisa. Mas o Bismarck, o Arroz, os jogadores que estão se preparando, se condicionando, todos eles vão ter dificuldade. Nós não queremos o Santa Cruz agora, nós queremos o Santa Cruz para o Mata-Mata, no ponto. Então nós queremos agora é surpreender, ganhar os resultados, é não perder e buscar a nossa classificação. É lógico que ganhar e convencer e ter o Santa Cruz no ponto vai ser na reta decisiva do Mata-Mata para não decepcionar como decepcionou no ano passado. O Paulo Menezes seria o substituto. Você acabou desistindo e colocou o Chitão. Pelo supor que o time vinha passando e levando? É, eu acho que alguns jogadores, a saída dos volantes, a mudança do adversário, praticamente usou um 3-4-3. E fez a nossa defesa, nós marcamos muito atrás, recuamos muito e aceitamos a pressão, mas não aproveitamos a oportunidade. Mesmo assim, se você pegar o tempo do jogo que fizer, os lances, eu não acredito que nós tivemos tanta pressão, mas de bola trabalhada pelo fundo, pela frente. Mas com finalização e com erros, nós tivemos praticamente 3-4 lances para ter definido o jogo com o Renatinho, com o Leandrinho, com o Flávio também. No primeiro tempo com o Memo, de frente da área. Quer dizer, nós tivemos praticamente o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo oscilou, recuamos muito a parte final, mas depois criamos oportunidades. Tivemos oportunidades e poderíamos ter feito os gols que não fizemos, né? E o time grande não pode facilitar, não. As oportunidades têm que aparecer, têm que fazer. Além do recuo, teve um problema na ligação direta, o time trabalhou muito pouca bola no meio-campo. Você passou a semana toda e você não trabalhou nessa ligação direta. O que leva a um time que não treinou, por exemplo, a ligação direta a realizar essa bola o tempo todo? É, os jogadores o tempo todo, inclusive no intervalo, eu falei que a gente precisava segurar mais, cadenciar, valorizar mais a posse de bolas, trabalhar mais a bola, né? Não dar a bola toda hora, ela batia e voltava e ficava no pé do adversário. E acho que tudo isso a gente vai corrigir, né? Eu acho que é a apreensão, a ansiedade, o que tem que ganhar, né? Se jogam 35 mil pessoas, às vezes a gente sente que o grupo ainda cria aquela expectativa de ter que buscar o resultado de qualquer jeito. E a gente precisa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma e trabalhar isso, né? Eu acho que a torcida teve um comportamento muito positivo. Nós fizemos gols muito cedo também, né? E devíamos ter feito o segundo, o terceiro. Quando você faz o gol muito cedo, a expectativa é que saia mais gol, que a equipe mantenha e a gente tem que quebrar isso dentro de três etapas na primeira parte do trabalho e três etapas na segunda parte. A gente não pode manter o ritmo 45 minutos como nós mantivemos com o time que está sem jogar há 15 dias. Eu acho que esse aspecto aí, a gente ficou muito sem a bola, não valorizou, não segurou na criação, na armação. Perdemos a primeira e a segunda bola no primeiro tempo, às vezes. E ficou, precisamos compactar mais, agrupar mais a equipe, né? Para poder a gente chegar, criar e chegar com maior qualidade. Construir, porque destruir é mais fácil. Para construir é mais difícil. Então, por isso que a gente precisa trabalhar para realizar e construir e finalizar, né? Fazer os gols que a gente precisa fazer. Você disse que precisava, se aprende também com a vitória, não só com derrota e com o empate. O que é que você pode tirar, qual é o proveito aí, o que é que vocês aprenderam para não acontecer no próximo jogo? E fale um pouquinho sobre o rol, bom lateral com o Santa Cruz contra a torre. Olha, primeiro, eu acho que a gente tem uma forma, uma maneira de jogar e praticamente a gente mudou hoje em três, quatro posições, né? Então, quando você se muda, estreia ou coloca jogadores que estão chegando, a gente está se preparando. Nós tivemos dificuldade, que é normal ter, dentro da competição, dentro dos jogos. Mas eu acho que a atitude e a imposição da equipe foi muito positiva no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que a gente cedeu espaço, cedeu o terreno. E não tivemos o equilíbrio e o controle dos jogos. Sobre a contratação do Roma, é um jogador que a gente viu no campeonato, espero que ele tenha o mesmo rendimento, vai ter a oportunidade de fazer parte do grupo. E aí agora trabalhar junto com o Santa Cruz, dentro dessa caminhada, para ter oportunidade. Se o caso realmente já era para a semana passada, já ter definido, se o caso definir, a gente vai contar com o jogador. Se não, nós vamos buscar a alternativa de trazer mais um para brigar com o Eduardo Arroz.